Neste espaço tão simbólico, o Galpão da Cidadania, damos um passo decisivo para recolocar esse tema de uma vez por todas no centro da agenda internacional. Ao longo dos séculos, fome e pobreza estiveram cercadas de preconceitos e interesses. Muitos viam os pobres como o mal necessário e mão de obra barata para produzir a riqueza das oligarquias. Falsas teorias os consideravam responsáveis pela própria pobreza, atribuída a uma indolência inata, sem qualquer evidência neste sentido. Foram ignorados por governantes e os setores abastados, mantidos à margem da sociedade e do mercado. Os que não puderam ser incorporados à produção e ao consumo, ainda hoje, são tidos como estouros, quando muito, tornaram-se objeto de medidas compensatórias paliativas. Nas últimas décadas, a globalização neoliberal agravou esse quadro. Nunca tantos tiveram tão pouco e tão poucos concentraram tanta riqueza. Em pleno século XXI, nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza. Quando temos à disposição tanta abundância, tantos recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. Esta é uma constatação que pesa em nossas consciências. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador para a humanidade. Não podemos naturalizar tais disparidades. A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. A fome, como dizia o grande cientista social brasileiro José de Castro, é a expressão biológica dos males sociais. Os dados divulgados hoje pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões em 2019. Desde 2019, isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África, na Ásia e também persiste em parte da América Latina, mesmo nos países ricos, aumenta o apartado nutricional com a pobreza alimentar e a epidemia da obesidade. Em 2023, 29% da população mundial, 2,3 bilhões de pessoas, enfrentou graus moderados ou severos de restrição alimentar. A fome tem o rosto de uma mulher e a voz de uma criança. Mesmo que elas preparem a maioria das refeições e cultivem boa parte dos alimentos, mulheres e meninas são a maioria das pessoas em situação de fome no mundo. Muitas mulheres são chefes de famílias, mas ganham menos. Trabalham mais no setor informal, se dedico mais aos cuidados não remunerados e têm menos acesso à terra que os homens. A discriminação étnica, racial e geográfica também amplifica a fome e a pobreza entre populações afrodescendentes, indígenas e comunidades tradicionais. Crises recorrentes e simultâneas agravam esse quadro. A pandemia de Covid-19 aumentou drasticamente a subnutrição e esses níveis elevados se mantêm inalterados. Conflitos armados interrompem a produção e distribuição de alimentos e insumos, contribuindo para o aumento de preços. eventos climáticos externos seifam vidas, devastam cultivos e infraestrutura. Subditos agrícolas em países ricos solapam a agricultura familiar no sul global. O protecionismo discrimina contra os produtos de países em desenvolvimento. Mas a fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre sobretudo de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimentos mais do que o suficiente para erradicar. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Enquanto isso, os gastos com armamento subiram 7% no último ano, chegando a 2,4 trilhões de dólares. Inverter essa lógica é um imperativo moral de justiça social, mas também essencial para o desenvolvimento sustentável que buscamos. Os governantes, os governantes, as pessoas que têm poder de decisão, as pessoas que dirigem bancos de investimentos, bancos que fazem crédito, preciso compreender uma coisa. O que falta é que muito dinheiro na mão de poucos simboliza a miséria, simboliza a prostituição, simboliza o analfabetismo, simboliza empobrecimento e simboliza a fome. Agora, o contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa sociedade próspera, sociedade com emprego, sociedade consumindo e sociedade vivendo decência, decência, sabe, ética imprescindível para a sobrevivência humana. Eu, quando falo isso, eu fico emocionado porque a fome, ela não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós. É preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes. Aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios, aqueles que não conseguem chegar perto de ministros, aqueles que não conseguem chegar em uma escola, aqueles que são vítimas de preconceito, todos são do dia. Essa gente precisa ser olhada. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro, por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente e eles querem ter oportunidade. Muito obrigado pela pretenda de vocês.